Mensagem extraída de O Livro O Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 24 Não ponhais a candeia debaixo do alqueire Itens 13 a 15 Coragem da Fé Aquele que me confessar e me reconhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante de meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante de meu Pai que está nos céus. São Mateus, capítulo 10, versículos 32 e 33 Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do homem também dele se envergonhará, quando vier na sua glória e na de seu Pai e dos santos anjos. Lucas, capítulo 9, versículo 26 A coragem das opiniões próprias sempre foi tida em grande estima entre os homens. Porque há mérito em afrontar os perigos, as perseguições, as contradições e até os simples sarcasmos, aos quais se expõe quase sempre aquele que não teme proclamar abertamente ideias que não são as de toda gente. Aqui, como em tudo, o merecimento é proporcionado às circunstâncias e à importância do resultado. Há sempre fraqueza em recuar alguém diante das consequências que lhe acarreta a sua opinião e enredegá-la. Mas há casos em que isso constitui covardia tão grande quanto fugir no momento do combate. Por outras palavras, Perderão as vantagens da fé que alimentem, porque se trata de uma fé egoísta que eles guardam para si, ocultando-a para que não lhes traga prejuízo neste mundo. Ao passo que aqueles que, pondo a verdade acima de seus interesses materiais, a proclamam abertamente, trabalham pelo seu próprio futuro e pelo dos outros. Allan Kardec Minhus 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 Sat Minich Minhus O que é isso?